ZOMBIE APOCALYPSE Ai, como é bom descansar nas férias Tomar um pouco... Ah, vocês tão aí, não é? Tão me olhando, né? Pô, vai, até nas minhas férias eu não posso ter um minuto de paz Só não for suficientar você a desgraça do último vídeo aí especial de Natal Vídeo número 6, é um especial legal Ah, tá, 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 porque eu não trouxe mais vídeo É, porque eu tava com preguiça E ainda por cima, pô, tem que descansar nas minhas férias, pô, é uma férias Ficou, ah, e, ah, vocês, ah, você não fez porra nenhuma, não foi, não Eu tenho conteúdo guardado pra vocês, pô, eu... Vocês vão ver a continuação do... O Destruidor de Mundos Torneio dos Universo Torneio da Armina E... Fazendo e testando personagens É isso, é Ah, minhas férias foi só ficar aqui sentado na praia Dando um chute no ar, assim, sentadão assim, deitada, observando o sol, o mar É, foi bem incrível essas férias, demais Mas chega de férias, né Como eu disse por aí Tudo acaba Tudo acaba Tudo acaba Eu também dei uma paradinha porque eu tava focando no meu outro canal Que eu vou deixar aí na descrição O link pro canal Se vocês quiserem um... Lá é conteúdo só de manuscript Manuscript, manuscript Aí lá, né, eu tô fazendo uma sériezinha Vocês, se vocês quiserem saber, vocês vão lá pra ver É topzinha, tô com o canal parceiro lá também Ele aparece em alguns episódios e blá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra saber Oxe, quem é que lá no fundo ali me observando? O que que tu tá fazendo aqui? Eu não já tinha te derrotado Eu já não tinha te acabado com você Eu já não tinha te detonado O que que tu tá fazendo aqui? O que que tu tá fazendo aqui? O que que tu tá fazendo aqui? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí